Você não tem que eu estou a te esperar Te quero bem, você não vindo eu vou chorar A noite passa, a chuva cai, é tempo ruim E no meu peito tristeza que dói É a saudade sorrindo de mim Eu quero ver até quando vou suportar Nesta agonia de viver na solidão Não tenho culpa de ser assim só de você De dar amor e só receber Tanto ingratidão A noite passa, a chuva cai A noite passa, a chuva cai, é tempo ruim Do viver na solidão Não tenho culpa de ser assim só de você De dar amor e só receber Tanto ingratidão Tanto ingratidão Tanto ingratidão Tanto ingratidão Tanto ingratidão Tanto ingratidão Tanto ingratidão